Música Levantamento do Gilcinho lá pra área pro Serginho, cortou Marquinho a sobra do Açuério, a batida e a defesa do Felipe Alves. Encaixa bem de novo o Felipe Alves, o chute do Açuério aí, o Açuério, olha, de fora da área, ali na entrada da área, batida contra o gol do Felipe Alves. Os jogadores do Linense xingaram muito o técnico do time. E aí ataca o Aldax agora, 1x1, 48, o jogo vai até 50, Açuério, o Linense parte. E aí 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 E aí